Tu lembra que tem o apelido da testinha, que a gente botou o apelido da testinha, que tu jogou uma bola com a gente? É o caio da árvore. Tu caiu da árvore, né? É, cara. Tu lembra que, pô, que a gente... Eu, você, Marquinho, teu irmão, tua irmã... Lembra da... Como é que era o nome da irmã do Marquinho, Renata? Renata é médica, sabia? É médica? É médica, ela trabalha lá em Madureira. Ah, é Madureira. Lembra da dona Clemilda? Lembro. Como é que era? Ela ia casar comigo, cara. Não, a dona Clemilda não ia casar contigo. Ela queria... Ela queria casar comigo, queria. Não, a dona Clemilda era... Pra onde? A dona Clemilda era amiga da tua mãe, Sueli. Sueli. Como é o nome da sua mãe? Minha mãe é... Sueli Arriveira. Como é o nome do seu pai? Como é o nome do seu pai? Gilberto. Do seu irmão? É a chanta. Da sua irmã? De Guilherme Arriveira. Onde você morava? Qual o nome do condomínio? Bairro? Bairro da Graça. Como é o nome da rua? É a rua Pedra Branca. Pedra Branca. Qual o número? 500. Tu tinha um amigo lá no bairro da Graça chamado Marcel... Marcelinho. Marcelinho morava onde? Hã? Marcelinho. É... Teu grande amigo. Bairro da Graça. Bairro da Graça. O Marcelinho tinha uma irmã. Como era o nome da irmã do Marcelinho? Lucy? Luciana. Luciana. E o nome do irmão dele? Oi, Ivan. E o nome do irmão dele? Leco. Leco. Ele gostou de... Vamos ver se tu lembra da galera que jogava bola com a gente. É. Quem jogava no gol? Pedro Paulo. Pedro Paulo. Mas quem? Henrique Boiú. Henrique Boiú. Isso. Mas quem? É... É... César, gordo? César, gordo. Qual é o apelido do César? Boiú? Boiú, boiú. Quem mais tu lembra? Eu montou pelo Paulo. Aí a gente escurei. Não sei o nome do nome. Césinha? Césinha. Irã? Irã. E o Gustavo? Gustavão. Gustavão. Quem era o melhor do futebol lá? Era o... Marcelinho. Marcelinho era o melhor, né? É, o melhor. Jogava muito, né? Pô. Tive sufrido. É, meu querido. Quem mais tu... Quem mais tu... Quem mais tu gostava de lá? Do Bairro da Graça? É, do... Elson. Elson, lembro dele. Elson, eu lembro dele. Lembro, lembro, é. Quem mais? Hã? É o... O... Alexandre? Alexandre? Não, o pai... O pai... O pai... Quem? Quem? Quem é o seu futebol? Esse nome dele. Estou curto. Estou mais rápido. Carlinhos? Eu achei Carlinhos. Estou interessado. Estou interessado. Eu estava pronto para ele. Carlinhos. Ô, Testinha. É. Deus te abençoe, tá? Você está morando? Você está internado aqui? Eu entendo lá. Eu estou aí. Ninguém vai lá. Não sei 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 lá. Tá bom. Ó, acho que... Eu tenho que correr, né? Ah, o que é isso? Desesponho, é ver. É, mas está certo. É, mas já vai melhorar. Ó, um beijão para você, tá bom? Foi muito legal te ver. Conheço a Maria. Conheço. Já de casa. Momboreninha. Ah, você é Momboreninha? É, Momboreninha. Ó, deixa eu ir lá que eu tenho que ir. Tá bom. Um abração para você. Eu tenho que ir para lá. Tá bom. Você vai, você já almoçou? Já tomou café hoje? Tomou café da manhã? Lembram. Lembram? Tá bom. Um beijinho para você. E aí, você, o pessoal, as enfermeiras são legais lá? Não. Não? São ruins? São. Briga. Não tem ninguém, não tem ninguém legal lá, não? A Maíra é legal. Maíra? Maria. Ah, não, eu vou... Tá bom. Vamos lá. Você está com quantos anos? Hã? Você está com quantos anos? Você está com cinquentinha já, hein? Cinquenta e três. Cinquenta e três? É. Caraca, está parecendo que está com quarenta, caramba. E o Gilson? Vamos lá, Gilson. E o mais aí, Gilson. Bom, o que é que é Gilson? Isso não é Gilson. Tá bom, então. Vou lá, hein? Fica com Deus. Tchau, foi um prazer. Bora lá, hein, Gilson. Vou lá, vou lá. Obrigado. Ai, que tristeza. Meu Deus. Mico. Tchau, tchau. Obrigado.